Pessoal, deixa eu fazer uma denúncia aqui. Isso aqui é Goiânia. Olha só, interditaram o mercado. Você não pode comprar uma lâmpada do mercado. Não pode, porque a lâmpada passa Covid-19. Não pode comprar produto de carro, produto de banheiro. Não pode comprar sandália. Se sua sandália quebrar, vai ficar quebrada. Não pode comprar pratos. Não pode comprar nada de cozinha. Observe isso aqui. Olha aí, gente. Não pode comprar toalhas. É proibido. Comprar toalha pega Covid. Está vendo aí? Não pode comprar meia. Não pode comprar produto nenhum. Observe. Tudo interditado. Quem interditou? Prefeitura de Goiânia. Não pode comprar uma xícara. Áreas do mercado que foram interditadas. Agora me diga, meu irmão, se isso é uma instalação do comunismo no Brasil ou não é? Observe aqui. Isso aqui é Goiânia. Goiânia. Hoje é dia 16 do 4. Interditaram parte do mercado e estão dizendo que não pode mexer. Olha aqui, o decreto aqui. O decreto fica para a vinda de renda de produtos de bazar, eletroné e eletrônico. Não pode. Gente, o comunismo está sendo instalado no Brasil e muitos ainda estão dormindo achando que isso não existe. O brasileiro precisa acordar e tomar providência. O brasileiro precisa protestar contra esse tipo de absurdo que anda acontecendo no Brasil.